Um motociclista de 22 anos morreu vítima de um acidente de trânsito na rodovia MG 341, próximo ao trevo de acesso à cidade de São Roque de Minas. No momento que realizava a ultrapassagem em uma caminhonete, um carro bateu de frente com a moto, que vinha no sentido contrário. Um jovem de 21 anos, que estava como garupa na moto, foi socorrido em estado grave e levado para o hospital de São Roque de Minas. Bem, imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato do acidente que aconteceu pouco depois das 10 horas da noite deste último sábado. Com um impacto, os dois jovens que estavam na moto foram lançados e giram diversas vezes no ar antes de cair no chão. A polícia militar rodoviária foi acionada e prestou atendimento às vítimas. De acordo com os militares, o motorista do carro de 20 anos e o motorista da caminhonete de 27 anos contaram a mesma versão de como aconteceu a dinâmica do acidente. Eles permaneceram no local e realizaram o teste do bafômetro, que indicou que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica. Eles não sofreram nenhuma lesão e dispensaram a atendimento médico. Bem, a perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O carro e a moto foram liberados. Já a caminhonete foi removida ao pátio credenciado do DETRAN por estar com o licenciamento atrasado. Os motoristas do carro e da caminhonete foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Piuí.